Circula nas redes sociais um vídeo de uma briga entre moradores durante uma eleição para síndico de um condomínio na estrada do Santa Rosa, no Parque Santa Clara, aqui em Campos, ontem à noite. E você vai se assustar com as imagens. Dezenas de pessoas estavam nessa reunião. A confusão teria começado depois de acusações contra um dos representantes. E as imagens mostram alguns tentando separar a briga e outros iniciando o confronto. A polícia militar foi acionada e levou todo mundo para a delegacia de Guarulhos. Olha só, uma reunião de condomínio onde os vizinhos devem viver aí de forma harmônica, termina em confusão porque o debate não pôde acontecer, né? Muitos concordavam, outros discordavam e aí partiu todo mundo para a briga. Tamanha ignorância, né?